Fala, galera! Vamos começar mais um treinão funcional. Hoje nós vamos fazer um aquecimento um pouquinho diferente, na verdade. A gente não vai precisar de material nenhum. Nós vamos colocar a música chamada Roxane e nós vamos manter a posição de flexão de braço durante a música. Toda vez que na música falar Roxane, a gente vai fazer uma flexão e voltar para a posição. Combinado? Cansou? Bota um pouquinho o joelho no chão, dá uma respirada e volta, tá bom? Se no momento que estiver respirando falar Roxane, faz uma flexão com o joelho e volta. Combinado? Vamos embora, já começou. Já começou, vamos embora. Vou colocar aqui a música. Posição de flexão, Thaís, vou repetir. Posição de flexão, toda vez que na música falar Roxane, a gente vai fazer uma flexão de braço e vai voltar. Combinado? Tudo bem. Vamos embora. Essa é a música mais divertida, mas eu não posso falar agora que você está grampo. Vamos embora. Três, dois, um. Vamos embora. Valeu! Exercão! Exercão! excellão! 入 4 mais exercão nascido 名osa nascido no na etc